Atenção mulherada que tá doidói, vou cuidar de todo mundo aí Abague a luz, que eu gosto do escurinho E bem devagarinho, eu vou te examinar Eu te prometo, sou fera no que faço Se cair nos meus braços, você vai melhorar Primeiramente eu me introduzo no meu termômetro E com jeitinho vou medindo a pressão E pouco a pouco o coração acelerando Vai aumentando também a respiração E devagar a sua febre vai sumindo Vou injetando a minha medicação Sinto o seu corpo relaxando levemente Vejo em seu rosto a sua satisfação Eu sou doutor do amor, eu sou doutor do amor A minha especialidade é na enfermidade, nos vales do amor Eu sou doutor do amor, menina eu sou doutor do amor Sou contra a vincidência, o amor é uma ciência, menina eu sou doutor E a gente atende até pelo SUS Sem fila E o maridão vai tomar sua cervejinha Vai dar a sua fugitinha E deixa eu cuidar Cuidado o que? Cuidado o que? Cuidado o noicinho Que tem a sua mulher Eu sei o que ela quer E eu vou lhe curar Primeiramente eu introduzo o meu termômetro E com jeitinho vou medindo a pressão E pouco a pouco o coração acelerando Vai aumentando também a respiração E devagar a sua febre vai sumindo Vou injetando a minha medicação Sinto seu corpo relaxando levemente Vejo em seu rosto a sua satisfação Olha o sorrisão dela Eu sou doutor do amor, eu sou doutor do amor A minha especialidade é na enfermidade dos males do amor Eu sou doutor do amor, menina eu sou doutor do amor Sou contra a vincidência, o amor é uma ciência, menina eu sou doutor E pros maridão que gosta de pescar Agora pode ficar tranquilo Porque a gente vai cuidando da mulher que tem vaga Ninguém fica doente com o doutor do amor De jeito nenhum E o maridão vai tomar sua cervejinha Vai dar a sua pescadinha E deixa eu cuidar Do dodóizinho Que tem a sua mulher Eu sei o que ela quer E eu vou lhe curar Primeiramente eu introduzo o meu termômetro E com jeitinho vou medindo a pressão E vou a pouco o coração acelerando Vai aumentando também a respiração E devagar a sua febre vai sumindo Vou injetando a minha medicação Sinto o seu corpo relaxando levemente Beijo em seu rosto a sua satisfação Vai! Eu sou doutor do amor Eu sou doutor do amor A minha especialidade é na enfermidade e nos males do amor Eu sou doutor do amor Menina eu sou doutor do amor Sou contra a vincidência, o amor é uma ciência, menina eu sou doutor E agora eu vou me embora que tem muita mulher pra atender por aí E agora eu vou me embora que tem muita mulher pra atender por aí Quem gostou faz barulho! Bom demais! Lindo, lindo, lindo! Maravilha!